Eu inicio esse vídeo falando sobre Google Play Store, loja virtual para celulares com sistema operacional Android. É possível que o seu smartphone Android atualize automaticamente a Play Store. No entanto, possa ser que em seu dispositivo a Google Play Store não esteja atualizada. Mas não saia daí, porque hoje vou mostrar a vocês como atualizar a Play Store. Roda a vinheta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Raiusso Martins e nesse vídeo aqui, galera, eu vou mostrar como atualizar a Play Store. Antes de tudo, se você é novo por aqui, aproveita a oportunidade e inscreva-se no canal. Para atualizar o aplicativo Google Play, abra a Play Store, toque em Menu, ícone 3 barras que fica localizado no canto superior esquerdo da tela. Logo depois, toque em Configurações. Role e procure a opção Versão da Play Store. Aqui é possível verificar a versão do app. Toque nessa opção e se aparecer a seguinte mensagem, uma nova versão da Google Play Store será transferida por download e instalada. Então, toque em OK e aguarde. Porém, se dessa forma você não conseguir atualizar, recomendo que utilize o navegador Google Chrome. Então, abra o navegador Google Chrome e no campo de Pesquisa escreva APK Mirror. Em seguida, abra o site APK Mirror. E no campo de Pesquisa escreva Play Store e coloque para pesquisar. Vai aparecer várias versões do aplicativo. Recomendo que instale a versão mais recente. Toque na seta ao lado, que representa download. Role a página e chegando em Download, onde está escrito APK, toque na numeração ao lado. Logo depois, role a página e toque em Download APK. Vai aparecer a frase, quer fazer o download do arquivo? Toque em Fazer o download. Depois que o download já estiver sido concluído, simplesmente basta instalar o aplicativo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri